de um mercado e eu vou fazer algumas manobras sem as mãos para vocês verem que é possível você andar sem as mãos fazer curva tanto curva fechada como curva aberta não tocou as mãos filmando né agora a gente vai para o meio dos carros no meio dos carros fazendo curva sem mão tem que ser bom ou não tem? eu ando sem as mãos inteiro se precisar, preciso pôr as mãos não